Música Alimentos mais saudáveis e produção integrada com o meio ambiente. Essas são algumas das características dos produtos orgânicos. E para aumentar o número de famílias envolvidas na produção desse tipo de alimento e incentivar práticas sustentáveis, foi criada uma política especial para o desenvolvimento da agricultura orgânica. A redação da NBR foi até uma propriedade rural próxima à Brasília mostrar o cultivo desses alimentos. Música As irmãs Cleide e Marlene são agricultoras familiares. São elas que plantam e colhem as frutas e os legumes que produzem nesta chácara localizada em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília. Há cinco anos elas trocaram o plantio convencional com o uso de agrotóxicos pela agricultura orgânica. Escolha mais saudável para o meio ambiente, para quem consome o alimento e mais ainda. Quem está batendo ainda é pior. Todo veneno vem para cima de você. Música O convencional eles botam coisa, eles colhem, eles até na hora da colheita eles botam veneno para o negócio brilhar. O nosso pode às vezes até não ter brilho, mas tem sabor, tem saúde. No Distrito Federal são mais de 250 produtores orgânicos cadastrados na empresa de assistência técnica e extensão rural, a EMATER. Para melhorar a qualidade da produção, eles recebem assistência técnica permanente sobre a agricultura orgânica. A agricultura orgânica traz vários conceitos e princípios que podem realmente levar o pequeno agricultor, o agricultor familiar e o pequeno agricultor patronal para um patamar de sustentabilidade bem maior, através dos princípios que nós trabalhamos na produção orgânica. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem hoje cerca de 11.500 propriedades como esta ligadas ao plantio de alimentos orgânicos. Agora, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica quer aumentar o número de famílias envolvidas com este modelo de agricultura sustentável. A nova política pretende também ampliar até 2014, de 2% para 15%, a participação dos produtos orgânicos nas compras governamentais. O próprio governo pode, através das suas compras, para a merenda escolar, por exemplo, estar fazendo um tipo diferenciado de aquisição e aí estimular, garantindo um fluxo de mercado para que o produtor tenha uma certeza que ele vai produzir e vai conseguir comercializar. E um grupo com representantes do governo e da sociedade civil vai discutir as ações que vão ser priorizadas, como a criação de instrumentos de financiamento rural. O que a gente quer agora com essa gestão compartilhada, essa gestão conjunta, é que a gente direcione melhor também a aplicação dos recursos, a aplicação dos esforços. E também isso, como ela vai ter uma gestão compartilhada com a sociedade civil, a gente vai poder ouvir mais a sociedade de quais são realmente as suas principais demandas. A nova política agradou produtores como Hermes, que depois de aposentado, se dedicou a cultivar hortaliças de maneira sustentável. O importante de tudo isso é a saúde das pessoas. É um passo para uma verdadeira sustentabilidade agrícola no país. A senhora pensa em que na hora de plantar orgânico? Ué, é claro, mais na minha saúde. Se eu penso em mim, eu penso nos outros também, né? Nós não temos pânico nenhum em mexer em alguma coisa, porque a gente sabe que não vai prejudicar a nossa saúde. Isso para nós é muito importante. E o meio ambiente? Ah, o meio ambiente agradece. Com certeza. Tudo aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.